Pogerita Agora as palmas Agora as palmas Pintas para vos Pintas para mi Maiteando deseando Pero me descanso Poyerita 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 Hoje lhe dá, hoje lhe dá Hoje lhe dá, hoje lhe dá Hoje lhe dá, hoje lhe dá Com minhas mãos de lá na vida te vou acariciar Marinho me daré, se eu não puder, não vá Com minhas mãos de lá na vida te vou acariciar Porquerita, porquerita, beijo bonita Porquerita, porquerita, coronotita Que ela no baila, que ela no canta Porquerita, porquerita, beijo bonita Porquerita, porquerita, coronotita Que ela no baila, que ela no canta Porquerita, beijo bonita Marinho me daré, se eu não puder, não vá Com minhas mãos de lá na vida te vou acariciar Marinho me daré, se eu não puder, não vá Com minhas mãos de lá na vida te vou acariciar Porquerita, porquerita, beijo bonita Porquerita, porquerita, coronotita Que ela no baila, que ela no canta Porquerita, porquerita, coronotita Porquerita, coronotita Que ela no baila, que ela no canta Porquerita, coronotita Muito obrigada. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada.